Olá, bem-vindos à aula de correção de exercícios referente ao módulo 31, o texto dissertativo Discussão de Ideias. Atividade 1. Com base no diagrama, classifique o texto de João Batista Araújo Oliveira. Bom, o texto dele trata-se de um texto informativo dissertativo, pois é um artigo escrito para um jornal. 2. Assinale a alternativa que traduz o tema do texto, analfabetismo no século XXI, de modo mais adequado. A alternativa pessoal é a C, a falta de solução para o analfabetismo por culpa das autoridades. 3. Releia as alternativas da questão anterior e explique, suscitamente, a inadequação ou erro de cada alternativa incorreta. Então, na A, é inadequado porque o texto não se atém a discussões ideológicas. Na B, é incorreto porque o autor não afirma que é impossível que o Brasil vença o analfabetismo. Na D, é incorreto porque o texto não atribui o analfabetismo a uma suposta incapacidade dos brasileiros para a leitura e a escrita. E na E, é inadequado porque as referências ao PISA são apenas exemplos ou argumentos ou nas palavras do próprio autor, servem como pano de fundo. 4. Divida o texto em três segmentos e preencha a tabela. Então, eu já dividi para vocês e deixei a tabela preenchida. A introdução vai do parágrafo 1 ao 3. O desenvolvimento do parágrafo 4 ao 9. E a conclusão está no parágrafo 10. 5. Na introdução, o autor anuncia os tópicos em que desenvolverá o tema de seu artigo. A. Em qual parágrafo ele faz esse anúncio? Ele faz o anúncio no parágrafo número 3. B. Indique os três tópicos e os parágrafos em que o autor desenvolve cada um deles. Então, 1. Sentido original do termo alfabetizar. Nos parágrafos 4 e 5. Analfabetismo escolar, analfabetismo funcional brasileiro. Do 6 até o 8. E 3. As consequências de ser alfabetizado no 9. Página 75. Atividade. Em casa. Para responder as questões, retorne sempre ao texto. Analfabetismo no século XXI. A. No primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que nas próximas duas décadas, o número de analfabetos no Brasil vai sofrer uma redução significativa. Pode-se considerar que essa afirmação é otimista e traduz uma esperança em relação ao futuro? Por quê? Não, não se pode considerar otimista essa afirmação. Porque o autor explica a causa dessa redução. Que na verdade vai ser a morte da maior parte dos analfabetos que pertence à população mais idosa do país. B. Explica o sentido da expressão buraco é mais embaixo e porque o autor a utiliza. A expressão significa a questão é mais complexa, o problema é mais complicado, as causas e consequências são mais profundas e etc. C. Como se definia o analfabeto no Brasil no século XX? Essa definição é válida para o século XXI? Bom, no século XX definia-se como analfabeto o indivíduo que não soubesse ler e escrever, seu próprio nome. Já no século XXI, essa definição já não é válida. Na questão número 2, ele pede que você escreva um resumo do artigo do João Batista Araújo de Oliveira e obedeça aos seguintes parâmetros. Resuma apenas as ideias gerais, deixando de lado os detalhes e os casos particulares. Auxilie-se das frases sublinhadas por você em cada parágrafo do texto. Utilize sua própria linguagem, evitando cópias do texto. Estruture o texto em três parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Inicie os parágrafos com as seguintes palavras. No parágrafo 1, o autor do artigo defende a tese de que. No segundo parágrafo do desenvolvimento, as autoridades educacionais brasileiras. E na conclusão, o articulista conclui que. Façam esse resumo no caderno de vocês. Agora rumo ao ensino médio. Erradicar a pobreza nas metrópoles. Vamos nos colocar uma meta. Erradicar a pobreza nas metrópoles brasileiras em oito anos. Seria isso possível? Se reunirmos condições políticas para tanto, como poderia ser feito? Pobreza é, antes de tudo, a impossibilidade de decidir sobre sua própria vida. Nesse sentido, erradicar a pobreza é incluir nas decisões públicas os pobres, suas representações coletivas. E descentralizar e democratizar radicalmente as instâncias públicas de decisão. Pobreza é, também, a privação de direitos sociais. Para garantir a satisfação de necessidades básicas de todo cidadão. Estamos falando de segurança alimentar, trabalho, moradia, saneamento básico, mobilidade, saúde, educação, cultura, esportes e lazer. O foco central deve ser a busca da redução das desigualdades. Portanto, a ênfase é atender com qualidade os que, até então, não tenham acesso a esses direitos. O objetivo maior é a reapropriação da gestão das metrópoles por seus cidadãos. Por meio dessa reapropriação, se mobilizam recursos e se orientam às políticas públicas para priorizar a redução das desigualdades. A magnitude do desafio é erradicar a pobreza e as exigências dos novos paradigmas para a vida em sociedade. Abrem novas possibilidades, como a de convocar um grande mutirão da sociedade, empregando os desempregados. Especialmente os jovens, para produzir uma economia verde, com planejamento e financiamentos públicos. A execução a cargo da iniciativa privada, a fiscalização e o controle dos entes públicos e da sociedade civil. Um programa de erradicação da pobreza deve começar por assegurar renda básica e trabalho remunerado a todos os desempregados, a partir de um novo projeto de cidade, orientado para garantir direitos e a Revolução Verde, e realizar investimentos maciços para produzir equipamentos e serviços públicos que universalizam direitos. Agora, na página 76, a atividade. É possível depender do texto lido que A. A pobreza no Brasil será erradicada em oito anos, o que representa um bom prognóstico? Não. B. A pobreza é tão somente privação dos direitos sociais? Não. C. O combate à desigualdade social deve ser ação central na tentativa de erradicar a pobreza no país? Sim, perfeito. Texto para questões 2 e 3 Sob a ótica do senso comum, conhecimento tem a ver com familiaridade. O conhecimento, diz a linguagem comum, é o familiar. Se você está acostumado com alguma coisa, se você lida e se relaciona habitualmente com ela, então você pode dizer que a conhece. O desconhecido, por oposição, é o estranho. O grau de conhecimento nessa perspectiva é função do grau de familiaridade. Quanto mais familiar, mais conhecido. Daí a fórmula eu sei é igual estou familiarizado com isso como algo certo. Mas se o objeto revela alguma anormalidade, se ele ganha um aspecto distinto ou se comporta de modo diferente daquele a que eu estou habituado, eu perco a segurança que tinha e percebo que não o conhecia tão bem quanto imaginava. Urge domá-lo repaziguar a imaginação. Ao reajustar minha expectativa e ao familiarizar-me com o novo aspecto ou o novo comportamento, recupero a sensação de conhecê-lo. Sob a ótica da abordagem científica, contudo, a familiaridade é, não só falha, como critério de conhecimento. Como ela é inimiga do esforço de conhecer. A sensação subjetiva de conhecimento associada à familiaridade é ilusória, inimidora da curiosidade, interrogante, de onde brota o saber. O familiar não tem o dom de se tornar conhecido só porque estamos habituados a ele. Aquilo a que estamos acostumados. Ao contrário, revela-se com frequência o mais difícil de conhecer verdadeiramente. Questão número 2. Segundo o autor do texto. A. Quanto mais familiar o que é estudamos, mais fácil é conhecê-lo? Não. B. A imaginação é importante para entender o que conhecemos? Não. Aquilo que é habitual leva ao verdadeiro conhecimento? Não. D. Em ciência, deve-se desconfiar daquilo que é familiar? Sim, porque ele considera um auto-engano. 3. Segundo Gianetti, o senso comum. A. Deve ser levado em conta em situações familiares? Não. B. É inverso daquilo que é familiar e não científico? Não. C. Define que algo é certo em termos de ciência? Também não. D. É prejudicial à ótica da abordagem científica? Sim, inclusive tem essa frase lá no texto. Muito obrigada pela participação. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um grande abraço carinhoso e até!